Verdade, Bala, TP, Vester, Antonizeira O cara vai roubar o diabote dele! O cara roubou! Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Estou aqui no Converse rapidinho só pra pedir seu like E também avisar que o link ou discord desse servidor que eu joguei está aí na descrição Cola lá do meu amigo Anthony, então se você joga no celular, no PC, se você tem aquele mining diferenciado Você também consegue jogar, tá bom? E deixa o like aí se vocês querem mais vídeos assim Que aí, quem sabe, a gente faz mais vídeos no servidor lá, beneficiando a galera Um beijo e fica com o vídeo que tá bem legal O estandarte branco? Mano, e essa aqui os caras tá começando agora, mano Deixa eu ver como é que é o estandarte deles Parece uma vila indígena, velho Não parece? É isso que eu tava falando, mano Ó, tô com fome, meu, Anthony, me dá um pão aí Dá barra kit aí, ó, dá barra clit e clica na maçãzinha ali, ó, que você vai pegar a comida Você vai clicar na maçãzinha? É, aí quantas vezes você clicar, você vai pegar a comida aí, tá ligado? Meu Deus do céu, que panda feio, mano Mano, muito feio Não, é porque tem uns que é mais bonitinho Tem um que é tipo o panda mesmo, tá ligado? Esse panda parece um sorvete, mano Você acha que esse panda é feio? É porque você não viu a girafa Tem girafa aqui? Caraca, parece... Ela parece o Bob Esponja de pescoço comprido, mano É o Bob Esponja da Deep Web, velho, na moral Nossa, olha esse aqui, velho Olha o Pikachu Pikachu? O Pikachu é God, mano Nossa, mano Olha, ele tem uma varinha de blazer no rabo dele O Pikachu com a varinha de blazer, mano Olha o tigre, olha o tigre Olha o último, olha o último Você tá achando a varinha de blazer? Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Esse é o tigre? Olha o tigre Olha o rabinho dele Não, o tigre tem... É uma corda, mano! Ó, e depois que vamos fazer, inventa aí alguma coisa que você queira fazer, ó Pô, bora lá no spawn Bora lá no spawn e daí, sei lá, mano Eu queria fazer um desafio pra galera, a gente faz um desafio pra eles ou achar alguma coisa Pra poder dar alguma coisa de brinde pra eles, tá ligado? Bem original, daquele jeito que a gente fez Ah, que legal, os caras sentados, mano Botaram os banquinhos pra ficar sentado aí Dá pra deitar, pô Barra, barra lei Meu Deus! Cara, você me deu toda hora, Antony Você cheira as coisas Tem um cara em cima da sua cabeça, não sei se você viu Valendo a Elytra, né? Uhum O cara... Mano! Dá shift que ele sai, tá ligado? O cara tá em cima da minha cabeça, velho Caraca, mano! Eu consigo olhar com os caras na minha cabeça, tio! Eu vou levar todo mundo aqui Não, Iota, você bota a GM1, tá ligado? Você consegue voar com todo mundo aqui em cima, tá ligado? GM1? Não, pera aí, pera aí, pera aí Fica todo mundo aí, cadê geral? Quero ver quem tem coragem, hein? Quero ver quem tem coragem, hein? Calma aí, calma aí, calma aí Vai matar... Me mata não que eu tô mais... Meu Deus, velho Ah, cai na água! Eu tô há 38 horas sem morrer, velho Ah, você tá há 38 horas sem morrer? Aham Olha lá, tem um cara lá que tá há 90 horas sem morrer O outro 61 horas, tá ligado? Mas aí tem algum problema... Nossa, eu sou muito forte, mano Eu sou blindão, velho Tem algum problema se vocês morrerem? Aí eu vou ficar com zero horas de vivo, pô Mas aí, qual é o problema disso? Pô, vai Que aí eu vou ser desrespeitado no meu servidor Eu vou ficar triste Ô, velho Tá bonito isso aqui, mano Olha esse servidor, velho Mano, isso aqui é só o começo Tá tudo caprichado, mano Deixa eu pegar Pera aí, pera aí Pega a minha light Vou jogar a minha light Mentira, vou colocar a minha light Eu consigo voar com vocês em cima de mim? Consegue, pera aí Pega aí, me dá a light aí Deixa eu ver isso Meu Deus, mano Não acredito Eu consigo voar com vocês em cima de mim Caraca Olha isso, velho Ô, tu tá me ouvindo? Não dá nem pra ver A quantidade de gente que tá em cima, tá ligado? Ah, eu tô vendo Nossa, vai tá bonito o bagulhinho, hein, mano Olha isso, velho Tá da horinha, tá da horinha Ó, vai pra direita aí Tem um... O cara tá fazendo a montanha Uma caveira, mano Bagulho tipo um... Caraca, mano Sério? Pera aí Sério? Deixa eu carregar Deixa eu carregar Deixa eu carregar Caraca, mano Que trabalho, hein, filho Mano, na moral Tá todo mundo em cima de mim ainda Tá todo mundo Tá todo mundo aqui, pô Eu até botei no game mod, mano Eu não morrei Se eu não morri Eu já botei no game mod Ah, metroso Tá muito bonito isso aqui, velho Na moral, olha isso Tá da hora, não tá? Pera aí, pera aí Eu tô bugado Nossa Nossa, tá muito bonito, Antônio Isso aqui foi eu Mas a galera que fez também, ó Que da hora Um portalzão, né? Olha que maneiro esse negócio aqui Esse parcozinho aqui Nossa, velho Como que vocês fizeram pra... Ah, vocês botaram o bloco invisível Não botou? Não Não, pô Como que eles estão parados aí? Por que que eles estão parados? É porque eu que fiz, pô Esse negócio aqui, irmão Vai me propagando aqui no meu vídeo Onde é que eu vou embora aqui? Aqui, ó Vem cá, vem cá Sai aqui na saída aqui, ó Ó, não pode ter ninguém na sua cabeça Você morreu, né, velho Meu Deus, velho Pera aí, Antônio Não sai daí, não Cadê minhas coisas? Tá aqui, ó Tá aqui, aqui em cima Aqui, ó Na caveira Ah, você tem a minha caveira? Não quebra não Clica no botão direito Agora o cara pegou seus bagulhos Meu Deus Pra que você tá gastando cenário, velho? Eu não sei Meu Deus Eu só peguei, mano Meu Deus, velho Tem comando pra fazer placar também aqui? Placar não tem, não Mas aí Vamos ver Calma aí, calma aí São quantas pessoas participando? A Laísa tá fazendo isso agora Enquanto a gente tá fazendo aqui A Laísa tá anotando o nome da rapaziada Ah, show de bola Perfeito Que? Já dava pra ir Cacete Pera aí, pera aí, pera aí, mano Pera aí, pera aí, rapidão Por quê? Não, não, não Calma aí, pô Vamos fazer isso aqui direito aqui, mano Calma aí Deixa eu já, pera aí Deixa eu subir aqui O que que tu vai fazer? As travas de futebol, mano É um campo de futebol Ah, é um campo de futebol Pena que não tem uma bola, né, mano? Deixa eu ver aqui Na lista de itens Calma aí Vou ver aqui na lista de itens O que que dá pra fazer Membrana de folha Ah, a gente pode pedir folha, mano Que aí Eles vão ter que ir atrás de ferro E transformar em tesoura Tá ligado? Pra poder pegar Pra poder pegar É Folha, folha Folha Já vou botar aqui já Boa, boa, boa Pode ser qualquer folha, tá ligado? O que mais? O que mais? Folha Eu tô dando uma olhada aqui Podia ser um bagulho de mob, tá ligado? Pra ser bem difícil, mano Tá, o diamante Porque diamante é meio difícil de achar Uhum Ah, sela Não, sela é muito difícil também, mano Que tal isso aqui? Que aí eles precisam fazer alguma coisa Boa, boa Que aí daí tem que pegar, tá ligado? É, tem que pegar os negócios e fazer E craftar, tá ligado? Isso Eu acho da hora Os moderadores ajudam a Como é que fala? A poder verificar se a rapaziada Tá sem nada no inventário, tá ligado? Ó, e sem bater aí pra não atrapalhar os outros O Build Jogou a cenourinha pra eles, Igor? Ah, vou jogar a cenourinha aqui, ó Pra geral aqui, ó Divide aí, gente Beleza Podemos começar, mano Ó, na hora que você falar Vou começar mesmo? Pode começar Daqui Nossa, cheio de inscriven lá embaixo He-he-he Já liberou? Vamos, 7-0 Pronto, valendo Vamos assistir a galera Pera aí, eu quero ver a galera, mano He-he-he Bora, dale Bora, dale Tá todo mundo tocado aqui, ó Não sou vaiva, meu parceiro Pode ir na casa? Não pode ir na casa Se for na casa, elimina Não é não, Ivan? Não, na casa não pode não Eliminado Vai tomar cadeia Já tô vendo aqui O maluco já tá Como aqui, moleque? Os caras já tão Eu tô com o craft table aqui, os Steve Todo mundo trabalhando, coisa maravilhosa Mano, tem um ferro exposto aqui, Antony Você acredita? Cadê, cadê tu? Mano, dá até firminha Olha o buraco, é só eles entrarem no buraco Não fala não, não fala não Pior, mano Eu nem vou sair, eu tô andando Mexendo a tela pra ninguém ver na live, tá ligado? Ó, o cara, tem um cara quase chegando no túnel aqui embaixo Tá subindo, deve ter conseguido ferro É o Sofia É mulher, é moça Então, a Sofia já deve ter conseguido alguma coisa Tá vindo aqui com só alegria Ó, o cara lutando com o esqueleto aqui, ó Ele correndo, vai morrer, ele vai morrer Desesperado, mano Vai lá, mano Já fez uma picareta de pedra ali, ó Tem que ter feito uma espada, né Ele vai matar o esqueleto de picareta Ele tá esquentando os ferros, pô Ele tá esquentando os ferros, mano Cara, já pegou o ferro, mano Os maderão não tão participando, não? Tudo Ivan Safado A galera morreu aqui, mano Quem é que morreu? Qualquer coisa, puxa o cara de volta Não, não, ele já voltou aqui Acho que ele morreu pra esqueleto, mano Eu acho que teve um cara aqui que pegou ferro Botou pra esquentar O outro foi lá e roubou o ferro dele, mano Nem ferrando, sério? Nem ferrando Nem ferrando roubou o ferro Filantra, mano Ai, mano, na moral, velho Olha o Kaká se escondendo Olha o que morreu Morreu F, F, F Caraca, sério? Três, morreu Morreu, mano Que merda, velho Coitado Ô, Antony, ô, Antony, ô, Antony Não, não é não Não, não é não É bem longe, velho Sabe quem tava cavando aqui? Ah, tem um buraco aqui, velho Verdade Nossa O Kaká se tava cavando aqui, ó Onde é que tá? Eu perdi Eu também perdi Nossa, aqui foi onde é que ele morreu, Igor Sério? Ele morreu aqui perto, ó Quer ver? Ô, o maluco voltou aqui pra perto aqui, Antony Daqui a pouco ele vai achar o diamante Quem? Não sei quem é, não Deixa eu ver o nome dele Ele tá igual um louco rodando aqui, mano Olha que safado, mano Será que ele vai? Tipo, é o Kaká se, é o Kaká se, é aquele que tinha descido lá naquele lugar lá, tá ligado? Só que não tá tão fácil de achar, não Não, pior que não Até eu perdi o negócio, velho Aqui, tá chegando outro aqui, ó Tá chegando aqui, ó Quem é a Sofia, Sofia? Nossa, se ela... Nossa, eu não vou nem falar nada A Sofia achou o bagulho? Não, não achou não, mas eu não vou falar nada, não Olha aqui, ó Entendi, entendi Eu entendi, eu entendi o que que é Eu não vou falar nada Mano, ela tá com um de vida, velho Sério? Tô perto? Ah, eu morri Tá perto Mano, ela tá com um de vida Desce mais aí pra tu ver Vai, Sofia Pode descer Pode descer, Sofia Pode descer Pulando buraco Desce aí, pode descer Vai tranquilo Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ai, que armadilha, hein, mano Olha isso, velho Mano, mano, mano Que agonia Os caras tão do lado de... Ah, quem achou o Dinho, mano? O Vester lá falou que achou Achou e morreu Ih, achou o Dinho e morreu Ih Aí lascou, aí lascou Mano, o cara me morreu Ah, eu tô aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Dá TV em mim Foi aqui, ó Ih, foi, pô Será que vai puxar ele ou não? Não, eu acho que tem que puxar ele A gente puxou um já, né, mano? Verdade Bala, TP Vester Antonizeira Ó, o cara vai roubar o diabote dele O cara roubou Meu Deus, velho, roubou, velho Ah, mano Já achou, já acharam o ovo, mano Ninho, Ferran, sério? Acharam, acharam, acharam Cadê que o porquiseira tá? Tem galinha, mano Daqui a pouco ele vai pegar o ovo Meu, o Cacás pegou o ovo e matou a galinha, velho Cadê o porco? Nossa Os caras tão sujos, velho Ô, Igor Vou te falar que o item mais difícil ali É o bolo mesmo, velho Vai ser difícil, meu mano Grafitar um bolinho é complicado, hein, mano A Sofia já tá pegando foto aqui, ó, mano Tem uns foto em cima dela aqui Oi, 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 oi A Sofia prendeu uma galinha, mano Tu acredita? Ó os caras na luta com o esqueleto aqui, mano Tem um maluquinho aqui, ó Eita, o Kriber matou ele, velho Coitado do Pepe, ó, mano Oi, Gola O Cacás te falou que terminou Ô, Cacás, se tu terminou Volta aqui e entrega os itens pro Igor, mano Se tu terminou mesmo Vem cá, vem cá, vem cá Tô aqui, hein Joga aí, Cacás Cadê, cadê? Joga, bolo Membrana, diamante e folha Cacás ganhou, cara Boa Meu amigo Fogos Ô, Igor Vamos fazer o seguinte Dá o primeiro prêmio a Elytra pro Cacás E o segundo e o terceiro Nós dá uma caixa choker Ó o segundo colocado aí, guys Vambora ver Cadê, cadê? O segundo e terceiro colocado Ganha uma choker Peraí, peraí O cara tá me dropando aqui, ó O Paul, Paul, alguma coisa Power É o Power FNT Power FNT Calma aí Me dropou aqui Folha Me dropou o bolo Membrana de fanto O Power também Segundo colocado, Power Segundo colocado, Power Boa Caixa choker Vem cá, Power Vem aqui pra perto de mim Ó, galera Não fica perto não Antônio, Niseiro Eu tenho item Tem que entregar pro Igola aí, ó Ô, Igola O rapaz falou que é o terceiro colocado aí, ó Me dá aí, me dá aí, me dá Me dropa A rapaziada falou que é o terceiro colocado Bolo Diamante Folha Membrana de fanto Terceiro colocado aqui, meu parceiro Guys, então esse foi o vídeo Foi bem legal Esse aqui é o servidor do Anthony, tá? Pra quem não conhece Vou deixar o nome aí na descrição pra vocês E tá aparecendo aqui na tela também, beleza? Então, cola aí no servidor do Anthony Dá pra jogar pelo celular também, Anthony? Dá, pode jogar no celular Calculadora, micro-ondas Dá pra jogar em tudo, mano E até aquele Mine diferenciado Minecraft Survive Cheio de mod, beleza, mano? O nome tá na descrição aí do servidor Só colar aí Qualquer dia a gente faz um evento desse aqui também Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Beijo